Olá, gente, boa tarde. Boa tarde, eu sou a Nicaroline Quangala, eu sou criadora do Preta Nair de Burning Hell e atualmente integrando também o time da Wakanda Streamers. Então, hoje a gente vai bater um papo, eu e o Thalix, e a gente vai falar um pouco sobre o que é o projeto, enfim, vocês vão conhecer a Wakanda Streamers. Enfim, para a gente começar esse bate-papo, Thalix, fala um pouquinho sobre você. Boa tarde a todas, como é que vocês estão? Espero que bem. Obrigado, Anny. Meu nome é Thalix Porfírio, tenho 35 anos, tenho dois filhos maravilhosos e sou idealizador e fundador da Wakanda Streamers. Na vida real, eu sou funcionário público e, na verdade, digo vida real em contraponto à vida digital, né? Mas a minha vida real agora é a Wakanda Streamers. Sim. Então, assim, eu acredito que muita gente vai ter algumas dúvidas, então a gente vai falar sobre o projeto do ponto de vista mais amplo. E qualquer pergunta, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem apresentar que a gente responde para vocês no finalzinho, tá? Mas, enfim, né? Começando do começo, né? O que é a Wakanda Streamers, né? Conta aí, Thalix. Então, eu costumo dizer que a Wakanda Streamers não é um projeto de enfrentamento. A gente admira e agradece pela existência dos projetos de enfrentamento, porque eles são e foram muito necessários e ainda são. Como, por exemplo, a derrubada do Xbox Mil Graus. Porém, o que é a Wakanda Streamers? É um projeto de acolhimento, fortalecimento e impulsionamento. Como uma... Eu não sei se eu falo agora ou depois. É a imagem de uma escada rolante, onde a pessoa chega machucada do mundo externo e aí ela tem todo o acolhimento da comunidade. Isso na idealização, tá, gente? Ainda requer muito trabalho para a gente chegar nisso. Mas essa pessoa é acolhida, como, por exemplo, alguém chegando ferido da rua, é levado para uma maca, é medicado, é amparado e depois começa a transitar pela comunidade, né? Vendo como as coisas funcionam e ela pode querer ou não trabalhar na comunidade. Mas, de qualquer maneira, ela vai passando pelo plano de formação, vai sendo inserida, recebendo a identidade, história preta, cultura preta e vai crescendo como profissional também. Vendo aprendendo Photoshop, enfim, outras coisas. E aí, nisso, ela vai subindo essa escada rolante, até ela chegar lá no ponto mais alto, que é o da empregabilidade. Claro, empregabilidade, sempre que a gente conseguir, a gente vai oferecer desde o início. Porém, a gente sabe quando a pessoa já está mais preparada para ser inserida no mercado de trabalho, não apenas profissionalizada, como a gente aprendeu na outra cultura, mas também moralmente, digamos assim, porque vai aprender sobre mulherismo africano, masculinidade, pan-africanismo, acolhimento, linguagem não violenta, que é extremamente necessária para a gente dar prosseguimento a diversos trabalhos, né? Porque a gente pode estar com o mesmo objetivo, mas se a gente fica conflitando através de linguagem e através de coisas, por exemplo, ah, eu sou um time, você é o outro, então a gente vai se matar, esse objetivo, ele se distancia cada vez mais. Então, eu vou, agora, vou respirar, que eu acho que eu consegui falar sobre o projeto, senão eu vou ficar falando direto. Então, esse ponto que você trouxe, assim, é muito importante para a gente estar sempre, a gente sempre frisando, né? Porque quando fala em Wakanda Streamers, já vem a mentalidade para qualquer pessoa que está de fora, já vai se conectar com a Wakanda, Pantera Negra, então é um aquilombamento, é uma junção de pessoas negras ali, vivendo de maneira saudável e, como você disse, uma formação continuada, né? Uma formação que não é simplesmente sobre aprender a usar o OBS para streamar, mas que ela atravessa a gente como um ser humano completo, né? Então, assim, isso é um ponto muito legal para a gente pensar e o outro ponto é que a gente está falando Wakanda Streamers e aí a gente tem também que lembrar, a gente precisa lembrar que não é um projeto somente focado em streamers negros, né? A gente tem um plano que é muito maior, né? E aí, para a gente ter essa perspectiva mais Wakandana ou Wakandiana, como preferirem, a gente precisa muito ter em vista que pessoas negras têm potencialidades múltiplas, né? Então, o Tales é uma pessoa que fala super bem, joga super bem, a Anny escreve e tem mais de 400 pessoas que estão ali fazendo M coisas, né? Que tem M empresas, M objetivos. Então, é muito importante também a gente pensar na Wakanda como um lugar onde as pessoas negras encontram a sua humanidade, encontram a humanidade umas das outras e se preparam para viver nesse mundo que muitas vezes é hostil para a gente, né? Então, a gente fala Wakanda Streamers, mas é muito mais amplo que isso. E aí, né? Tipo, já falando, então, sobre essa questão de se sentir aquilombado, se sentir pertencente, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, né? Como gamer, assim, como que você chegou a essa ideia tão, assim, sofisticada mesmo do que que seria a Wakanda, porque é muito mais do que uma simples network, né? Para esse jogo. Sim, sim. Eu queria só falar rapidamente antes sobre essa questão do streamer, que você tocou muito bem. O nome Wakanda, ele já vai dizer tudo, né? Aquilombamento, fortalecimento múltiplo, enfim, é aquela questão do quilombo mesmo. E o streamer, embora muita gente ache que streamer é jogador, gente, plataforma de streaming, vocês pensam o quê? Em outras coisas que não têm nada a ver com o jogo. Quando falam, ah, fulano de tal, fulano de tal, eles estão na multistream, estão no mainstream. Estão no fluxo principal mediático. Então, assim, streaming é fluxo, é fluidez, é água, é um riacho correndo, assim, tranquilo. Você não está pegando aquela água para consumir em casa, tipo, download. Você está consumindo ali no streaming. E por que eu fiz essa conexão com a comunidade preta? Porque, apesar de tudo que a gente passa, a gente sempre fluiu. A gente sempre desviou das barragens, a gente sempre fluiu. Em momentos mais, em outros momentos menos. Mas a gente sabe o que é fluir. A gente sabe por que a gente é tão criativo, por causa das dificuldades e tudo mais. Então, assim, essa é a questão dos streamers. Eu quero que se veja a comunidade preta como streamer. Porque a comunidade preta, ela é streamer. A gente tem Michael Jackson, Bob Marley, ícones criando rock and roll, revolucionando a música, revolucionando o videoclipe. Muito antes da palavra streamer existir. Então, assim, eu quero trazer de volta a palavra streamer para esse sentido. E aí, claro, a gente tem vários obstáculos no meio do caminho, mas é isso. E aí, você quer que eu fale sobre a história do... A história do Tales, né? Assim, como é que você... Você é gamer, beleza. Eu, como uma mulher negra, por exemplo, e gamer, eu demorei muito tempo para encontrar um lugar como a Kanda, em que eu me sentisse próxima de pessoas iguais a mim, e pudesse não só fazer meu público, mas, assim, ser público de pessoas iguais a mim. Então, assim, você deve ter passado por momentos de isolamento também, assim, até chegar à conclusão de que a gente precisa se aquilombar, né? Então, conta um pouquinho sobre isso. Olha, eu sempre fui de jogar e, graças a Deus, isso nunca foi um problema aqui em casa, né? Porque eu só fui comprar meu videogame mesmo depois de casado. Aí as pessoas pensam assim, ah, que inferno. Não, mas não deu problema em casa. A única preocupação era com a minha saúde, porque se fosse um jogo, por exemplo, eu nunca fui jogar Tomb Raider. Quando eu fui jogar Tomb Raider em 2013, bicho, eu virei noites. Eu estava de férias e não existia mais nada para mim. Minha esposa acordava para ir trabalhar. Tipo, se você não foi dormir, e pô, com Tomb Raider é impossível, impossível. Mas, enfim. E aí um amigo meu falou, em 2018, ele falou, cara, por que você não começa a streamar? Eu falei, beleza, vou lá, vou streamar. Quando eu entrei na plataforma, para conhecer a sensação, que só vai ser compreendida pela comunidade negra, foi a sensação de entrar num restaurante. Tipo, eu entrei lá e falei, cara, isso aqui não é o meu lugar. As pessoas só não estavam me olhando porque elas não estavam me vendo, mas eu estava vendo ali na tela que eu não estava ali, não tinha ninguém igual a mim ali naquela tela. Então, assim, é a sensação do não pertencimento, que é o que permeia, sei lá, uma parte imensa das vidas da comunidade preta. Então, eu falei, ah, mas eu vou ter que fazer, vamos embora. E, nisso, eu comecei a lista, comecei a fazer uma lista de streamers negros. E não foi fácil. Eu fiquei vários meses com cinco nomes só na lista. E para chegar a esses cinco foi difícil. Mas eu continuei procurando, procurando e falei, tá, mas eu não posso só juntar essa lista, tem que ter algum sentido, tem que ter alguma... Aí eu fui amadurecendo a ideia sobre como fazer, sobre o que fazer, e essa ideia vem evoluindo até hoje, né? Então, nossa, foi muito louco, porque eu mergulhei no streaming de uma tal maneira que eu pensei assim, tá, se eu quero fazer alguma coisa, primeiro eu tenho que crescer, eu tenho que me fazer conhecido. Talvez até não, mas foi a maneira como eu senti o chamado para fazer. Então, eu fui fazendo, fui fazendo. E aí eu consegui pegar o verificado na plataforma e até lá já tinha muito mais gente me conhecendo. Eu falei, bom, já peguei o verificado, já posso seguir em frente. Então, beleza. Aí, comecei a outra etapa, que era do questionamento. Taquei lá na live. Quantos streamers negros você conhece? Para quem não sabe, para quem não está habituado, não é algo tão simples de fazer esse questionamento, porque você recebe ataques e tudo mais, você recebe birra, recebe pirraça. Então, assim, eu esperei para fazer depois do verificado, sim. Eu fui agindo com a estratégia que eu consegui agir. Não tenho nenhum preparo para isso. E coloquei. O que eu queria dessa etapa? Aumentar minha lista. Nessa fase, a lista já estava, acho que, com uns 50 nomes. Porque isso, eu estou falando de 2018. Até um ano depois, 2019. Aí a Anny viu o trabalho que eu estava fazendo através do roleplay. Lá tinha o Akundi Streamers, quando eu tentei colocar, quebrar o lance de que as mulheres no roleplay tinham que ir para o hospital e os homens ficavam na mecânica, que pagava bastante na mecânica. Eu falei, não, vamos mexer nisso aí. Vamos mexer nisso aí. E aí a gente trouxe... A mecânica era, enfim... Tinha um código lá. Entrou alguma mulher na cidade, já tem um código. Você já tem uma vaga pré-aprovada na mecânica para a gente quebrar isso. E aí tem o Akundi Streamers aí. Eu já estava vendo a política de como fazer as coisas e tal. E aí a gente chega na parte do isolamento. Não sei se eu estou com um raciocínio muito linear, Anny. Então, se você puder... Não, está indo ótimo. Estava aqui, assim, absorvido na história. Obrigado. A parte do isolamento. Seja roleplay, seja qualquer tipo de jogo multiplayer na internet, você, enquanto negro, você está trazendo o racismo para dentro da sua casa. Então, assim, em termos de tortura psicológica e emocional, pode ser, sem esse acolhimento, sem ter esse pertencimento que a gente está trazendo, esse ataque pode ser pior do que na rua. Ele é pior do que na rua. Se você não pertence a nenhum lugar e você está trazendo essa toxicidade para dentro da sua casa, é pior do que na rua. Porque na rua, ela fica na rua, você vai para a sua casa, está com a sua família, você toma banho, você almoça, você vai absorvendo aquilo, você leva para a terapia, se você fizer a terapia, o que eu recomendo. Enfim, se trabalha de alguma maneira aquilo. Ou não. Mas quando você está dentro da sua casa e você traz o lixo para dentro da sua casa e passa o lixo no seu corpo, você vai dormir. você pode tomar banho, você pode fazer, mas você vai deitar com essa sujeira do mundo externo. Então, através disso e através da falta de convívio negro, da falta de aquilombamento, eu fui piorando. Fui piorando sem, sabe, sem ter controle disso. Eu via uma call no Discord com cinco, dez pessoas, eu não conseguia mais entrar. Porque se eu trouxe a toxicidade para dentro da minha casa, até quem não era tóxico, para mim, todo mundo era meu inimigo. E isso foi um processo involuntário, tá, gente? Não foi algo pensado, racional, assim, ah, eu estou tomando ódio. Não. Eu comecei a ficar com dor na base da coluna e não foi por causa da cadeira. Eu uso essa cadeira aqui há anos, ela está creque, creque, mas ela está indo. E eu sabia que podia ser emocional. Eu, quando pisei na BGS, eu tive aquele impacto, assim, aquele monte de gente, só que, assim, eu cresci indo para a Bienal, para lugares, assim, cheios e nunca tive problema. Mas, assim, quando você vai para o streaming, você se expõe de uma tal maneira, é você na webcam, é você criando conteúdo, é você, é tudo você, né? Então, essa parte foi muito doida, porque eu trouxe lixo para dentro da minha casa sem ter preparo para isso, sem ter gente comigo para isso, que é o que a Candice Streamers propõe, e aí, sem perceber, eu fui começando a ficar tonto. Eu vou falar dos sintomas, tá, gente? Só para, se alguém detectar alguma coisa, assim, ah, eu estou passando por isso. pode não ser isso, mas, assim, dentro, na medida do possível, eu estou aberto a conversar, a gente vai ver o que a gente consegue conversar na internet também, através das redes, porque eu não quero ninguém desamparado. A Candice Streamers é um espaço interno e de acolhimento para a comunidade preta. Mas, ah, mas eu não sou negro, como é que eu faço? Eu morro? Não, não é isso. Através das nossas redes, a gente consegue estabelecer um mínimo de diálogo, um mínimo de informação, um fluxo de informações, tá? Porque o que a gente está construindo é para o mundo, é para a vida. Ah, e por que é fechado, então? Por ser um espaço de acolhimento. A gente precisa se sentir à vontade para falar sobre as nossas coisas, para se entender, não olhar, para dizer uma coisa sem ser taxado como mimimi, porque todos nós passamos em maior ou menor grau, então a gente sabe como é que é. Já vou te devolver a palavra, Anny. Desculpa, tá? E aí eu comecei a ter, com isso comecei a ter crise de ansiedade, crise de ansiedade, até que fui parar na emergência achando que estava morrendo, mas não era, crise de ansiedade, comecei a desenvolver síndrome do pânico e está tudo relacionado. Fui ao médico várias vezes, não deu nada físico, estava tudo relacionado ao emocional, ao meu corpo dizendo, bicho, pelo amor de Deus, se defende de tudo isso, porque está demais. encontrei outros relatos muito, 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 muito parecidos dentro da Wakanda Streamers. Vários relatos até piores nessa questão de autodefesa e de falta de amparo emocional, falta de amparo, qualquer tipo de amparo. Então, completei, acho que é basicamente isso, a parte do isolamento. Completou, assim, e aí, de qualquer forma, assim, como você disse, no mundo gamer isso é muito explícito, essa sensação de isolamento e essa sensação de ataque o tempo inteiro, que a gente, né, acaba passando para se expor, e isso de modo mais amplo a toda a população negra no Brasil, que está o tempo inteiro submetida a situações de violência através da mídia, como você falou, esse lixo vem para dentro da nossa casa quando a gente está assistindo um filme ou uma novela, um jornal, né, então, assim, a gente precisa realmente caminhar para essa cura mental, essa cura, né, no sentido mais amplo do ser, né, então é bem importante você ter falado sobre isso e ter dado essa visão, assim, né. E também, assim, só para a gente fechar a conversa, também, se vocês tiverem perguntas, quiserem saber mais sobre Wakanda, vocês podem entrar em contato com a gente, conhecer a nossa, as plataformas, né, conhecer o time lá na Twitch, conhecer as redes sociais, arroba Wakanda Streamers, enfim, todas elas, né, e aí lembrar também que como a gente está com esse projeto visionário como o Tales acabou de descrever, a gente está no momento de pausa, então, assim, tenham paciência, quem tiver um amigo, quem quiser muito entrar nessa, na, né, nesse aquilombamento que a gente está, que o Tales está idealizando e a gente, né, o coletivo está pondo na prática, por favor, siga a gente nas redes sociais e fica atento, atenta, tente, porque daqui a pouco a gente vai abrir os formulários e aí vocês vão poder ingressar na Wakanda Streamers. Quer completar alguma coisa, Tales? Sim, sim, por favor, são duas coisas, isso que a Anny falou é importantíssimo, tudo que a Anny fala é importantíssimo, quem segue sabe o que eu estou falando, é verdade, o que acontece, a gente está com essa, a gente está fazendo essa pausa porque é a melhor maneira de atender a galera, a gente está com 15 mil, a galera não, atender o pessoal, a gente está com 15 mil no Twitter, mil e quinhentos no Discord, então assim, é muita gente, a gente precisa fornecer um, a gente precisa lidar bem com esse pessoal e outra coisa, fazendo um gancho ao que a Anny falou, quando você recebe esse lixo audiovisual, principalmente agora no isolamento, gente, evitem assistir coisas pesadas porque elas são boas para refletir, para você sentir e tudo mais, mas num período de isolamento a situação fica complicada, tá? Então, tomem muito cuidado com o que vocês estão alimentando o cérebro e o coração de vocês, por favor. Pois é, então assim, só para frisar, então, vocês podem seguir a Wakanda nas redes sociais, também acompanhar as lives do Tales, ele tem falado bastante sobre o que ele está propondo, o que a gente está construindo como equipe também, porque nós somos duas das pessoas que estão ali no time de frente, mas assim, é um time mesmo, assim, diverso, um time bem completo, e assim, se você quiser, então, integrar esse projeto, sinta-se à vontade, pessoas não negras são também possíveis colaboradoras de alguma maneira, porque podem estar ali compartilhando, podem estar ali conectando, ampliando a nossa voz, ajudando a ampliar, então assim, todo mundo faz, pode fazer parte de alguma maneira, mas a diferença é que pessoas negras estão ali nesse momento formativo, nesse momento que é da gente poder se acolher, da gente conseguir aprender mais sobre a gente mesmo, e a gente se acolher, porque a gente vive muito isolado neste mundo que vocês conhecem, que a gente vive. E aí, no mais, se tiver uma perguntinha, a gente tem aqui cinco minutinhos, e aí, quem tiver alguma pergunta, a gente pode ir respondendo por agora. Olha, essa pergunta é ótima, hein? E como você conseguiu conciliar a vida pessoal e profissional e se sentir bem com o resultado? Lembrando que o Thales é pai de dois. É, não foi fácil. O impacto, durante o streaming, quando eu fazia streaming forte, o impacto foi terrível, tá? Foi avassalador por falta de organização, tá? Eu ainda não tinha contato com a Anny, ainda não aprendi, eu não tinha aprendido ainda, ainda não aprendi, vou aprender ainda essa questão da organização. E agora, com a questão do projeto, eu tenho tido muita compreensão da minha esposa e, ao mesmo tempo, gente, eu tava ficando maluco, tava ficando doida, assim, eu tava ficando arrebentado de saúde e aí a Anny foi, traçou um planejamento incrível, eu já falei isso pra ela, traçou um planejamento incrível, eu voltei a dormir, eu voltei a dormir, voltei a almoçar com os meus filhos, eu não tava nem almoçando, voltei a ver minha esposa, conversar com a minha esposa, assistir alguma coisa com ela e, assim, eu até aproveito pra já agradecer, aproveito pra agradecer publicamente, Anny, muito obrigado mesmo, porque isso é de verdade mesmo, se eu tô conseguindo conciliar alguma coisa hoje em dia por causa do planejamento dela, aqui, olha, muito obrigado. que isso, eu tô muito contente também de poder fazer parte, né, tanto porque a Wakanda realmente é um espaço que eu sempre sonhei ter, assim, né, de pessoas, porque eu criei o Preta Nerd e o Burn Hell exatamente porque eu me senti extremamente isolada, né, e quando eu cheguei na Wakanda, a Wakanda ainda é um projeto ainda maior, que tem em vista trazer todo mundo, pessoas gamers, não gamers, nerds, não nerds, então, assim, é muito inspirador também, é muito especial pra mim poder fazer parte disso. Aí, assim, né, a gente tá, tem uns dois minutos, você pode responder rapidinho, aqui, a Mário Oliveira, qual foi o seu maior incentivo pra lutar contra as crises que você citou? Meus filhos, meus filhos, eu só consegui pensar neles, quando, no dia que eu achei que eu tava morrendo, pra quem já teve crise de ansiedade, sabe que parece que você realmente vai infartar, cara, eu tava me segurando pra não chorar no trabalho, nem pra não desmaiar, porque tudo na minha vida são meus filhos, então, assim, eu não queria, tudo que eu sempre quis desde criança, assim, desde os 11 anos que eu me lembro, era ser pai, então, eu lia livros sobre paternidade, enfim, eu estudava algumas coisinhas, tudo que eu queria era ser pai, independente de casar ou não, eu queria ser pai, então, assim, isso de abandoná-los, de deixá-los sem um pai, é uma coisa que me preocupa demais, então, quando eu tava lá no trabalho, isso me baqueou demais. Perfeito, então, então, assim, quero agradecer a você, Thales, por esse bate-papo, por essa possibilidade da gente estar aqui, conversando com mais pessoas, também, sobre tudo isso, e sobre o quanto a Wakanda é especial. E aí, assim, gente, muito obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente, de novo, sejam muito bem-vindos lá na Wakanda, arroba Wakanda Streamer, e aí, Thales, quer dizer mais alguma coisinha? Não é isso, a gente tá com uma paginazinha simples lá no ar, a gente tá com as redes sociais, não tem como não encontrar, procurou Streamer Negro, vai encontrar Wakanda, Wakanda Streamers, vai encontrar Wakanda Streamers, e é isso, gente. Perfeito. Muito obrigada, gente, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho